Sejam bem-vindos a mais um vídeo, caminhando aqui pela Avenida da Boa Vista na cidade do Porto. Em direção a Casa da Música, depois eu vou pegar a 5 de Outubro até chegar no apartamento onde eu estou morando. Vamos lá caminhando aqui, mostrando para vocês, para vocês conhecerem um pouquinho aqui da região, aqui eu estou no Ramaldi, lá na frente é a Praça Mouzinho de Albuquerque e para a esquerda é a estação da Casa da Música. Se você for para a direita, você vai em sentido Lapa, a Igreja da Lapa e sentido na região ali do centro do Porto mesmo, ali onde fica a estação São Bento, a Sé do Porto. Mas por enquanto agora nós estamos indo aqui, caminhando nessa direção aqui. Vamos aproveitar que está aberto. Hoje é sexta-feira, por sinal é feriado aqui na cidade do Porto, como também no Brasil é feriado. sexta-feira santa, pouca gente na rua, praticamente tudo fechado e a gente está aqui, fui ali resolver uns probleminhas, que a gente que é imigrante sempre tem alguma coisa para fazer, sempre tem alguma coisa para resolver, sempre tem uma correria para estar fazendo e resolvendo. e vamos seguindo aqui, mostrando para vocês. E é isso aí, vou mostrar para vocês ali um pouquinho da praça. Não vou mostrar muito, até porque para o vídeo não ficar longo, mas eu quero mostrar o que der, para vocês conhecerem um pouquinho da praça. Aqui é uma livraria, autocarro, está a 19 graus aqui no Porto, é uma hora e 33 minutos da tarde, ali tem um relógio, em vários pontos das cidades tem esse relógio, que eles mostram a hora e também eles dão a temperatura, esses aqui, não sei se dá para vocês verem aí, esse é um relógio. Chegando aqui, ali na frente tem um Banco Milênio, foi onde eu abri minha conta. mostrando para vocês aí a cidade do Porto, por onde eu passo, por onde eu caminho, para vocês conhecerem. ver, ali ó, ali é o Mercado Líder. o Mercado Líder. ali é a Casa da Búzica, essa parte de baixo, essa estrutura oval aqui é o Banco Milênio. aqui não tem aqui, eles começaram a ver, mas são muito mais rindo aqui, vocês agora são muito mais rindo aqui. aqui é o que eu tenho aqui, três dias, eu vou ir a ver com você. tem um deputado, eu vou encontrar essa parte, então eu posso correr por aqui, eu vou passar aqui, agora, primeiro. Aqui é o Banco Milênio, o ramalde, foi aqui que eu abri minha conta, aqui na cidade do Po e esse prédio atrás do banco aqui ó, é a Casa da Música, eu não sei se tá aberto hoje aí, eu não sei se é permitido também filmar, eu vou passar lá daqui a pouquinho se for permitido filmar, eu vou entrar lá para mostrar para vocês, mas provavelmente não é, em lugares públicos aqui em Portugal geralmente não é permitido estar filmando, aqui é uma loja, acho que não tá aberto, as pessoas estão somente fazendo algumas fotos e ali a praça, praça de Mouzinho, eu vou atravessar ali para tentar mostrar para vocês mais de aberto. A CIDADE NO BRASIL Seguindo aqui mais adiante ó, você vai para a estação da Casa da Música, a Casa da Música é aqui ó, esse prédio aqui, e aqui é a praça de Mouzinho, de Albuquerque. Deixa eu ver onde é que eu consigo atravessar, para mim ir lá do outro lado, vou mostrar para vocês um pouco da praça, acho que é mais distante para conseguir atravessar, vou ver se vai passar algum carro aqui, vai dar para mim atravessar, acho que agora vai dar. Fazendo a Travessia aqui mesmo, aqui é a Praça de Mouzinho, de Albuquerque, uma praça também bem grande, tem um cenário muito bonito, por sinal é bem bonita essa praça. Ela tem uma estrutura bem bonita, deixa eu mostrar para vocês ali de perto a estrutura que tem essa praça. Vamos chegar mais perto. É um cenário muito, para vocês verem. Ela tem essa estrutura gigantesca aqui. E é bem bonita. Essa é a Praça de Mouzinho, de Albuquerque, aqui na cidade do Porto. Eu 해� Essayão. MENHIA. Verdade e não, não. Não, não... Sauve! Eu fui em frente e não ponto no Jam. Onde eu fui? Qual arter? Qual arter? Na Gala! é bem interessante as pessoas vêm para cá para se divertir para ficarem juntas para passar o tempo e você também pode aproveitar se você estiver por aqui pode aproveitar ali fica a estação da Casa da Música naquela direção nessa direção para cá você vai para vários pontos, Praça da Sé Estação São Bento você pode sair também na direção da Igreja da Lapa vários lugares que você preferir e quiser e essa é a praça que eu queria mostrar para vocês eu mostrei um pouquinho dela no outro vídeo mas foi bem pouca coisa não deu para mostrar muito e é isso aí gente eu sei que gostou do vídeo deixa o seu like se inscreve no canal não se esqueça de compartilhar com os seus amigos se você assistiu esse vídeo até aqui muito obrigado só tenho a agradecer a vocês que têm compartilhado, assistido e estado conosco aí nessa empreitada a gente tem esse interesse esse desejo de ir mostrando para vocês a cidade do Porto na prática como é a cidade como você pode se situar na cidade mostrar só pontos turísticos é bom mas o bom também é você mostrar para as pessoas na prática como é as ruas por onde você anda por onde você passa para que as pessoas possam conhecer a cidade se situar na praça de uma maneira melhor e querer conhecer os lugares e é isso aí fiquem todos com Deus e até a próxima se assim o eterno permitir e até a próxima